Seguinte galera, antes de começar o vídeo eu queria apresentar para vocês o aplicativo editor de vídeos mais recomendado aqui pelo YouTube que é o Filmora Wondershare. Filmora Wondershare está no primeiro link da descrição, você consegue fazer o download dele, instalar no seu computador e editar seus vídeos para você postar no YouTube, no Facebook, nas suas outras redes sociais, o aplicativo Filmora Wondershare. Então já não perde tempo, clica aqui no primeiro link da descrição, faz o download do Filmora Wondershare, beleza? E é nóis galera, fica com o vídeo, fui! Boa noite galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito né mano, aqui em São Paulo, não é que você tá vazando ali da loja do tio tio mano? E tá eu, o Renato, o Rex, o Lip43, o Motoka cachorro louco da cabeça E o usuário 21 aqui, é 021 o gordinho ali, o gordinho, tudo nosso tio, no Big Mac é nóis. Mano, voltando lá pra casa do Marquete, tá ligado? Porque, mas tá ficando lá, e descansar um pouco né tio? Dá aquela descansada, porque senão, vixi... Nossa senhora, tanta gente mano! Será que é o pessoal da... sei lá... esquece... Pouquinho de casamento... Né Motoka? São Paulo, São Paulo o bagulho é grande hein tio! Desligando a moto, tá? Cara putar aí! Por quantos inscritos você começou? Com 0! É então! Vai, deixa o latrão passar! Parece o... o pai do Cris né mano? É! 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 É... É louco! Mó... Mó pânico da porrra! Vai, vai tio! Mó pânico no bagulho! Passar todo mundo fazendo mó função no bagulho mesmo! Tem o que falar pra vocês hein tio! Mano, que tanta gente aqui em São Paulo Gente pra todo lado O que aconteceu? Ele fechou o bagulho ali Papum, pão doce Mas depois tem que Passar lá no Alam, mano Que eu queria muito conhecer ele também, não conheci, tá ligado? Eu nunca vi ele E o moleque pareceu da hora Vamos ver se eu consigo conhecer todo mundo a tempo, né mano O Rudine também, queria conhecer o Rudine Rudine é louco da cabeça É final de tarde aqui, né mano E falar pra você, o trânsito é pesado mesmo Não sei nem se minha câmera tá gravando mais Agora há pouco eu coloquei pra gravar, rapaziada Fiz um burnout ali e perdi o vídeo Aqui, direitinho Corre! Uh! Cê é louco Ó, mó da hora aqui o bagulho aí, tio Não, ali na hora dessas a gente tem mais porro nenhum E o pneu, tá como ali? Nem fez nada, né? Cê é louco Muita função, não sei o que Mano, tô até vendo as multas que vai chegar pra mim Tá ligado? Um pouquinho de multa chega mesmo Cê é louco E a moto já tá quente Dá um calor nas pernas aqui, mano Falar pro cê, tio 6h39, mau calor em São Paulo São Paulo é bem mais quente que o Vondrina O Rex é o nosso guia turístico, tá ligado? Tô, tô, tô Que nós não conhece Que o Rex vai levando nós Falar, ó Cês vai por ali Cês vai por aqui Tá bom, Rex? Tá bom Cê tá falando, fi? É Quem sou eu, bonegar? Mano, cadê o Rex? O Rex ficou aí Acho que o Rex foi reto Sabia que os caras estavam tirando bira Dá barulhento, né? Silêncio é só em velório Aqui não Cê é louco, tio Oi? Com fome? Também Muita porra Boa bagunça Oi? Tá querendo se liga Só porque eu desliguei a chave Olha o sinaleiro Lá na frente Mas para aqui Oi? 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 O próximo rolê hoje É na faculdade É na parte da faculdade Vamos ver se O jeito que é o fluxo Das universitárias Em São Paulo, né, mano? Partiu O que tá rolando ali, tio? Tá rolando, ó Manifestação? Sei lá Eu vou fazer uma manifestação também Para ver se eu arrumo a namorada Pulou Dá um susto, tio Mano, quase virou um mortal Ali no meio da rua Na hora que deu um acelero Você é louco Nossa, só tanta gente Passando lá e pra cá, velho Eu sou do sítio, eu acho, hein Muito movimentado, mano O motor que tá queimando as canelas Tem logo uma polícia Bem ali, tá ligado? Vacilou Você já Toma uma multinha aí, né Cartinha aí, né Você ganha uma cartinha Mas na sua casa Pra você que nunca recebeu Uma cartinha amorosa Tá ligado? Tudo tem a primeira vez Não é não? O Rex é louco O Rex acelera o bagulho Eu gosto assim, Rex Agora falar pra você que eu não sei nenhum Tipo, não é que tá mais, filho Tamo passando Tamo passando Toma na lata, filha Não quer deixar a gente passar, mano Toma o corte Olha o que eu surto, tia É Oi? Tudo parado, sem a hora Um pouquinho para mesmo Corre, tia Não tem coragem, hein É, o Rex não acelera O Rornetão aí, mano Eu queria saber onde ficam os radars aqui Os outros falam que tem tanto radar em São Paulo Mano, tô com medo de chegar em casa e ganhar um monte de cartinha surpresa, tá ligado? Errou! Opa, tio Mano, ficou tudo lá pra trás Cadê todo mundo? Ih, se perdeu tudo, filho Ah, tá aqui, ó Achei que eu tava perdido do bando Rapaziada, é o seguinte, mano Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou, já sabe Deixa o like Vai ter mais vídeo aqui em São Paulo, mano Rolê é da hora aqui, tá ligado? Pra mim é muito diferente Então Creio que vocês vão gostar de estar assistindo Porque É um tipo de rolê diferente no canal É... Se Deus quiser, em breve eu trago mais vídeos assim Demorou? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima, hein Eita porra Já metiu o negócio ali Já quase morri, enfim Já foi, mano, retrovisor do bagulho É louco E até a próxima, hein Valeu Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma